Bom dia, amores! Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender mais uma letrinha, que é a letrinha M. Pro! Eu já sei a letra M, eu já sei o que escreve com a letra M. Exatamente! Mas e o som do M? Este som é que complica. Por quê? Porque toda vez que a gente vai falar o M, a gente tem que dar o som dele, a gente tem que fechar um pouquinho a boca, ó, M, vai fazer esse som, ó, M, M, tá vendo? Ele é um pouco, ó, o som do M, ele vai fazer o som um pouco mais fechado, ó, M, tá vendo? Que minha boca não abre tanto, assim, ó, ela sempre vai fazer o som bem mais fechado. Ele é parecido com o N, que a gente vai ver na semana que vem. Vamos ver, ó, N, ó, N, ó como eu faço o som do N, ó, N, minha boca abre. Olha o do M, ó, M, ela fecha. Então, os sons, apesar de eles serem parecidas as letras na escrita, o som é diferente, ó, porque eu faço o M, ó, M, ó o N, N, mas a Pro explica melhor o som do N na semana que vem. Então, olha pra eu fazer o M, ó, Macaco, ó, tá vendo que a minha boca não abre tanto pra fazer, ó, Macaco, Melancia, Mingau, Morcego, Viram? Ela não abre, apesar da gente estar falando tranquilo, ó, a gente fala, ó, Martelo, tá vendo que minha boca não abriu tanto? Ó, Martelo. Morango, não abriu tanto, mas o que acontece? É assim mesmo. A gente, quando fala, o som do M, ó, ele é um pouco mais fechado, ó, Martelo, viram? Então, esse é o som do M, ó, M, e qual vai ser a nossa tarefa? Bem simples, bem tranquila, nada de... que a gente não consiga fazer. Vocês vão escrever sete objetos com a letra M. Então, nós temos sete objetos com a letra M. O que nós temos? Nós temos maca, martelo, deixa eu ver o que mais que eu tenho, mochila... Gente, eu tô pensando só três, mas depois a gente pensa mais, porque eu sei que vocês têm uma criatividade, eu sei que vocês conseguem pensar. É que a propensão três, tá? Agora eu tô um pouco assim... Se até o final do vídeo eu for lembrando, eu vou falando pra vocês. E nós vamos ter que recortar e colar animais que começam com a letra M. Então, eu tenho morcego, macaco... É... Agora tinha que vir aquele sonzinho do cri-cri, cri-cri. Não é? Ia ser bacana, né, gente? Mas não tem problema, a gente vai pensando também e vai falando, tá? Na nossa aula do Teams a gente pode fazer junto e vai pensando também, pra não ficar esse sonzinho do cri-cri, cri-cri. Não é, gente? Ai, essa professora de vocês só faz passar vergonha. Mas não tem problema, tá? Não esquecendo que a gente tem... Melhor acabar o vídeo, né, gente? Não esquecendo que a gente tem as aulas no Teams todos os dias, que a gente pode se ver, se encontrar, matar as nossas saudades, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar e-mail ou falar no Teams, no chat do Teams, que a ProResponde. A mãe de vocês ou vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Música 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 Música